O Evangelho é um remédio, é uma solução, encaixe para a sua vida. Jesus falando disse que quem não tomar a sua cruz, que retrata o sofrimento, mais propriamente dito, o sofrimento deste servo que o livro de Isaías retrata. Há uma corrente de ensino teológico que diz que, ou tenta mostrar, de que o profeta Isaías, na verdade, estava se referindo a Jacó, a Israel, tentando tirar essa direção profética para a pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que, na verdade, é muito difícil, inclusive, de segurar e de suster esse ponto de vista, tendo em vista a riqueza de detalhes proféticos que o profeta Isaías trouxe e que jamais se encaixa se nós colocarmos no lugar do Messias, colocarmos a figura de Israel ou do Senhor, ou de Jacó. Então, a profecia, ela é, sim, uma profecia messiânica. Ela, sim, está se referindo à pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em seus mais profundos detalhes. Então, não há como negar isso. Mas eu queria dizer para os irmãos que nós temos, no livro do profeta Isaías, nós temos, pelo menos, nós temos quatro cânticos no livro de Isaías que descrevem o servo do Senhor. Há, pelo menos, quatro cânticos escritos pelo profeta Isaías. O primeiro está no capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 40, que retrata o servo do Senhor como um mestre, ensinando com mansidão, dotado do Espírito e alcançando os povos através do seu ensino. O texto do capítulo 42 de Isaías nos diz assim, Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu Espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, não falará, não fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fomega com verdade e trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Então, este é o primeiro cântico do servo, que está no capítulo 42 do profeta Isaías, e retrata o servo do Senhor como um mestre, aquele que traz justiça, aquele que ensina. O Espírito está sobre ele, alcançando os povos, e ele é um instrumento de Deus para ensinar as nações. O segundo cântico do servo, nós poderíamos chamar assim, é o que está registrado no capítulo 49 do profeta Isaías, a partir do versículo 1º, e que retrata o servo como um evangelista, como alguém que anuncia uma mensagem. Os irmãos podem ver o versículo 1º do capítulo 49, que nos diz, E me disse, O terceiro cântico está no capítulo 50, e versículo 4 e até o versículo 9, que também nos diz assim, O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. E por fim, irmãos, nós chegamos ao quarto cântico do servo, que é o texto que nós estamos lendo, estudando, aqui nesses dias, e que, na verdade, ele se inicia no capítulo 52. O capítulo 52, e o versículo 13, e justamente apresenta um servo sofredor, ou o salvador sofredor. O texto diz, Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura, mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Então, irmãos, o servo sofredor, e o final do capítulo 53, vai descrever justamente do versículo de número 7, que nos diz, Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Nós vamos encontrar na profecia de Isaías, nesta última parte, expressões como nós, expressões como nossa, expressões como pela opressão do meu povo, ele foi atingido. A primeira coisa que nós encontramos e descrevemos aqui no capítulo 53, do cântico do servo sofredor, é que o sofrimento deste servo, o profeta Isaías apresenta, que o sofrimento deste servo, em nenhum momento deste capítulo, é proveniente da sua condição, do seu erro, da sua transgressão, da sua fraqueza. O versículo 5 diz, Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e morrido por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, observe que o sofrimento deste servo, o servo sofredor do capítulo 53, ele sofre sem causa, ele sofre sem merecer, ele sofre sem ser o causador da dor, ele sofre, mas não é sua culpa. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre. Ele sofre, porque nós o fizemos sofrer. O versículo de número 6, diz assim, Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre ele, a iniquidade de nós todos. Sobre ele, a iniquidade de nós todos. Sobre ele, a iniquidade de nós todos. Então, o servo sofredor, no capítulo 53 de Isaías, ele é apresentado como o servo sofredor, inocente, primeiro, inocente, puro, como um cordeiro, como um cordeiro. É uma menção aos sacrifícios realizados pela nação de Israel. E esse sacrifício de um cordeiro que era examinado primeiramente, que era separado, sem mancha, sem mácula, para oferecer, em sacrifício, era já uma figura do servo sofredor inocente. Glória a Deus. Por isso a ele deve ser dada toda honra, toda glória, todo domínio, todo poder, toda majestade, pelos séculos dos séculos.